Oi! Você sabia que assegurar os direitos de crianças e adolescentes é uma responsabilidade de toda a sociedade? E existem muitas formas de fazer isso. Uma delas destinando parte do seu imposto de renda para a realização de projetos que promovem a proteção, a saúde, a educação, a segurança e a convivência familiar e comunitária de diversas diferentes crianças e adolescentes. Para incentivar que mais pessoas contribuam com o desenvolvimento de crianças, o CNJ criou a campanha Se Renda Infância. Todo contribuente pode doar para o fundo dos direitos da criança e do adolescente, sem pagar nada mais por isso. Fale com seu contador ou sua contadora e se renda a essa causa.